Bom dia, minha gente. Deixa eu contar pra vocês aqui uma coisa. Olha o que que esse resolveu inventar. Resolveu, disse que pintar a barba. Agora eu não sei quem que é mais doido, se é ele ou se é eu. Aí agora eu vou rastro pra uma tinta. Tá aqui a tinta, não vou botar a marca no seu peixe, mas tá aqui a tinta. Aí bem aqui tem que ser o seguinte, ó. Leia as instruções. Gente, leia a instrução antes de vocês fazerem uma coisa. Bem aqui tem que ser o seguinte, ó. Primeira coisa é misturar o negócio, né? Eu já peguei aqui, ó. O coisa, já botei aqui dentro, ó. Aí se a tinta de vocês ficar um pouquinho, você usa a escova. A gente usa uma escova de dente velha que vocês tiverem lá. Lembrando que essa escova de dente aqui é a escova que eles escovavam o dente, olha só. Vai vergonha, só comprou uma escova de dente porque ia fazer esse negócio. Aí vocês usam a escova de dente raspa a tinta até o último. Bota aqui dentro, ó. Quero pintar o cabelo também, ó. Rapaz, é legal. Aí depois disso tudo, aí vocês, no coisinho de vocês, aí vocês, ó, sai. Chacoalha. Bastante. Tem que chacoalhar, gente. Tem que chacoalhar. Enquanto o negócio tá misturando, vem o que tem dizendo, ó. As luvas. Bote as luvas na mão. Bora, bote a luva na mão. Peraí, rapaz. Bota a luva na mão. Peraí. Essa mão aqui. A luva na mão. Bota a luva na mão. O que tem dizendo? Use a luva. É importante usar a luva. Aí você continua chacoalhando o negócio. Até misturar. Fica com chacoalhar ele todinho. Eu tô batendo no canto da mesa, gente, pra poder misturar. E esse olhando o espelho. Se quer ficar com uma barra pretinha, agora. Pra parecer de esquina ouro. Aí vocês tem que ter um trabalho, né, de quebrar a pontinha do negócio. Eu cortado não. Aí quando você não consegue... Ui, eu consegui. Aí, ó. Aí você quebrou a pontinha do negócio. Aí você vai começar a fazer. Tá errado. Mas olha que é assim. É tu que vai passar, é? Tá errado. Ah, tá dizendo a luva na mão. Morrer na minha mão, né? Morrer na tua mão, não. E tu não disse nada e botou a luva na mão. É, porque eu ia prender. Mas, rapaz, e quem quer ficar com a mão preta era eu? Olha, mas olha. Não dá. Gente, olha. E rasgou a luva. Rasgou a luva. Olha, quando vocês for fazer, a luva é na mão de vocês. Se for aplicar, não é na mão da pessoa, ou aplicado o produto, não. Dá rasgou a luva. Dá rasgou a luva. Minha irmã, o que quer é preta. Bora. Aí vocês... Sim, vamos lá. Aí vocês usam a escovinha. É na barra primeiro, é? É. Por que que tu não fica virado pra cá? Tu tá assim muito ruim, hein? Tu senta bem aqui assim, ó. Vai. Vamos lá. Vai caber esse primeiro. Não faz. Não, não cabe todo não. Só não sabe. Sim, meu filho. Eu tô passando a tinta. Nada de alergia não. Ah, vamos descobrir agora se dá. Deixa eu ver e ver se dá. Olha, olha, olha. E pra que que tu inventou que tu queria ficar novo? Tá vendo? Tá vendo? Mas é por causa da careca, rapaz. É tintava de medo? Tá, tá vendo? Ai, ai. Já quer ver que vai dar certo? Tu não quer ficar com o cabelo pretinho? Eu tenho que pintar pra ficar pretinho. Vamos ver como é que vai ficar essa careca. Olha, aqui tem que pintar tudinho. Bom, fica no meu cabelo. Tem que pintar tudinho. Até ficar preto. Não ardeu? Ui! Ardeu aonde na careca? Ardeu, partendo. Aqui? É bem aqui, é mais embaixo. É arde se tiver. Se o cabelo tiver sensível. É, eu vou estar sensível. Eu vou ter em casa. Até por isso. Se o cabelo de vocês também. Aqui na orelha. Se o cabelo de vocês também tiver, gente. Aí vocês vão ter certeza que o cabelo de mim não chegou até lá. Partendo pra porra. Pô, pô, pô! Tu disse que queria ficar com o cabelo preto, rapaz. Agora tem que ficar. Abarro. A barba acho que não vai dar pra passar com a esforra, não. A barba é tão bom. Então o teste não dá, mas é rípede. Não sei o que dá. A pessoa quer ficar novo de uma hora pra outra, minha gente. Brasil, como é que pode uma coisa dessa? Ardeu. Mas e tu disse que queria pintar? Não está ardeu? Pois é, mas... Para que que tu inventou se tu não ia aguentar água? Mas meu Deus do céu, aguenta que seja forte. Deixa eu continuar passando, rapaz. Já começou? Fica com a cabeça assim. 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 Tá ficando? Tá. Pelo menos o pescoço tá ficando preto. Acho que o bigode não dá pra pintar não, que pede muito. Mas tá estranho, o cabelo preto e o bigode branco. Onde chama a cabeça já tá aqui, oi é pretinho. Gente, tá pretinho, tá funcionando. Gente, eu nem acreditei que fosse funcionar. Olha aí tá funcionando já. Ó, tá pegando na orelha, vem. Sim, mas depois a gente limpa. Eu tenho um produto ali que tiro. Olha. Tá vendo? Agora aqui a barra é só. Um pouquinho já tá ficando. Já está ficando. Rapaz, tem que pintar esse bigode. Fica com a boca. Mas deixa o bigode de longe que tá fedendo mais. Mãe, como é que eu vou ficar desse jeito? Tem que ficar... Eu tenho que coisar. Passa com a escorvinha. A bigode. Gostando fede mais aí. O cabra inventa uma coisa. É doido inventa uma coisa. Aí a doida mais a gente vai usar. Isso foi bem alguma mulher que disse, não, pinta meu amor. Você vai ficar com essa barba toda pretinha. Aí ele disse, não, eu vou fazer pra você. E a porta se não for. Tá bom. Eu tenho que espalhar a tinta no cabelo, rapaz. Esperar assim, branco, tem que espalhar a minha cabeça pra cá pra mim. Tem que passar direito. Eu acho engraçado ver quando eu tô chegando na cara da tua mãe. Fica quieto. Fez porque fica pequena. Que tá branco aí. O bucho do barro de boi. o negócio é porque cabelo de lá, cabelo de mulher, que chato, né, que na boca, quando vocês passarem, não bote na boca da pessoa, meu vejo, oi, mas já está ficando, gente, olha, percebam a diferença, viu, já está ficando, agora mais tarde a gente vai mostrar como é que ficou, né, é, mais tarde, tchau, beijo.